Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para gravar um vídeo a pedido do Thiago Luciano e de muitas outras pessoas que pediram no meu último vídeo aí, descendo pra Arena 2, pra eu descer pra Arena 1, galera. Então como vocês podem ver na tela, estamos aqui ó, bonitão na Arena 1 com 343 troféus. Vocês lembram que um dos meus vídeos, um dos meus últimos vídeos aí, eu tava com o meu recorde de troféu que era 3.782. Então façam as contas, eu perdi mais de 3.400 troféus pra descer até a Arena 1, galera. E mano, eu vou até buscar aqui enquanto a gente conversa, porque vai demorar pra caramba. Vocês não tem noção, quando chega numa faixa etária mais ou menos de 450 troféus, você começa a perder entre 8, 7 troféus. Isso quando você perde, galera. Por que quando você perde? Porque simplesmente ninguém mais te ataca, mano. É difícil você achar um cara pra te atacar e... Sem falar que olha a demora aqui ó. Tá vendo o tempo que demora? Demora em volta de uns 30, 15 segundos pra achar uma vila pra poder atacar. E logicamente a gente não vai fazer... a gente não vai atacar sério, né? A gente vai fazer uma zoeirinha aqui. Peguei um deck super rápido, um deck com custo médio 1.9, Que é o deck mais rápido atualmente no Clash Royale. E a gente vai fazer essa zoeirinha. Então você que gosta dessa loucura... Mano, eu duvido que alguém já desceu tanto igual eu desci. Então já deixa o like, galera. Se você é novo no canal, se inscreve aí também. E é isso aí. Compartilha com seus amigos e fala... Mano, olha esse cara que é retardado. Desceu mais de 3.400 troféus. É assim, mano. Sou eu. Sou eu. Sou o prazer. Vinícius, é nóis. Tamo junto. E é isso aí, galera. Vamos esperar aqui a criança achar, né? Porque... Ó. Mano, vocês não tem noção como que demora, velho. Olha isso aqui. Sem falar que é igual eu tava comentando com vocês. A gente acha aqui uma... uma... uma vila. Mas... a gente acha aqui uma vila, mas muita gente nem ataca, mano. Eu tenho que ficar esperando... acho que é 3 minutos normal, mas 1 minuto da prorrogação. Então são 4 minutos de jogo. Daí ninguém ataca ninguém. Um fica zoando o outro. E aí... fica nessa barza. Pra quem joga Clash of Clans, eu acho que vocês devem conhecer na... Acho que... se eu não me engano, a partir de 3.700 ou 4.000 troféus. Você fica muito, muito, muito tempo procurando vilas pra poder atacar. E aqui, o mais difícil é você achar uma vila, porque tem que ser os dois players ao mesmo tempo. No Clash of Clans até que é mais fácil, porque se a pessoa tiver offline sem escudo, você consegue achá-la normal. Aqui não. Aqui os dois tem que tá online. Olha só a demora. Vocês tão vendo? Eu tô tentando enrolar vocês aqui, mas a demora é absurda. Então eu vou cortar aqui. Quando eu achar uma vila, eu volto, galera. Se eu achar, né? Aleluia! Aleluia! Mano, eu tive que iniciar essa bagaça, porque eu já tava mais de um minuto procurando essa bosta. E vocês podem ver, ó. Eu vou deixar aqui um tempo. O cara não vai me atacar, mano. Então eu já vou atacar pra gente já ganhar essa bagaça aqui. Vambora, aquele deckzinho rápido, padrão. Show de bola. Já joga uma fúria aqui, já leva tudo. O cara não vai jogar, mano. Já é fato, eu sei disso. E a gente já leva PT já nele aqui. Vambora. Acho que a gente vai dar PT já, hein? Será que vai? Acho que vai dar PT já, galera. Vocês podem ver, ó. O cara não ataca, não faz nada. Porque o pessoal que tá aqui, eles querem descer troféu, mano. Esse é o intuito dos caras. E é muito, muito difícil. Eu, eu, ó. Eu quero fazer um desafio aqui pra vocês. Eu quero fazer um desafio aqui pra vocês. Eu quero ver quem que é o corajoso pra descer até a Arena 1 também, igual eu, galera. E o bom de descer até a Arena 1 nesse... Muito, muito, muito foda. Cinco dias pra descer, pra 340 e poucos troféus aí, pra eu poder chegar na Arena 1. Mano, é absurdamente, velho. Eu duvido você descer até 350 troféus, mano. Duvido você descer até a Arena 1. Se você é mais hardcore ainda, eu duvido você descer pra zero, mano. Eu acho que é uma coisa impossível. Mas se tiver algum louco, algum retardado igual eu aí pra fazer isso. Então é isso aí. Eu acho que ninguém nunca fez isso no YouTube, mano. Eu pelo menos nunca vi ninguém descer tanto assim até a Arena 1. Perder mais de 3.400 troféus. E aí, beleza. Achamos mais uma aqui, ó. Mais um nível 10. Com certeza ele também não vai atacar. Olha lá. O oponente left to the match. Ou seja, ele já saiu da partida. É assim que funciona aqui, galera. O pessoal não joga. Ou quando joga, eles dão um choque na... Dão um choque na... Como é que chama? Na torre do rei aqui. E já era. Eles não tão nem aí, hein. Deixa eu jogar aqui. Eles não tão nem aí. E aí, então, é foda, banda. A dificuldade pra descer é absurda. Vamos dar PT logo nessa bagaça aqui. Vambora. PTzão, PTzão. Não, acho que não vai dar PT agora não, hein. Beleza. Nossa primeira investida não deu PT. Mas vocês viram como é que funciona? Isso quando o cara não fica atacando, zoando na torre do rei. Chega com 200 e pouco de vida. Deixa 14, 15. E aí ele para de atacar. E aí você se fode. Igual eu falei pra vocês. São 3 minutos de partida, mais 1 minuto de tempo extra. Então, é absurdamente chato. Você ficar esperando 4 minutos pra um cara te atacar. Porque não adianta você sair e voltar, porque você vai voltar pra partida. Então, você tem que esperar o cara ter o bom senso de derrotar você. Ou então, você ficar esperando os 4 minutos aí. Ou você derrotar o cara, né. Que nem eu fiz aqui. Mas, como a gente tava querendo descer troféus. Tava bem difícil. E o bom é que eu tava descendo. Eu comecei a falar, esqueci. Eu tava descendo aqui. E eu não sabia que ia sair o baú da coroa já do clã. Ó, provavelmente esse daqui ele vai atacar. Ele vai jogar contra. Pelo level dele, eu desconfio que sim. Então, eu não sabia que ia lançar o baú da coroa do clã. E acabou que veio a calhar. Porque daí agora eu vou ajudar bastante o clã nesse push frenético aqui. Não, ele não vai atacar não. Eu vou ajudar bastante o clã nesse push aqui frenético. Agora eu tô tentando. Eu vou upar meus bárbaros pro nível 12 daqui a pouquinho. E o intuito é a gente conseguir bater 4 mil troféus. Será que eu vou conseguir fazer um push frenético até 4 mil, mano? Façam suas apostas aí nos comentários. E já deixa aí também. Não esquece de deixar o like, galera. Por favor, é muito importante você deixar o like. E também se inscrever no canal se você é novo. E se você quer fazer um desafio tão foda quanto esse do Thiago. Só deixar aí nos comentários também. E aproveitar que eu vou estar subindo o troféu. Eu já vou pegar os comentários mais hardcore. Pra gente fazer aí vários desafios. Vamos ver se a gente acha algum... Deixa eu abrir o baú da coroa aqui. Então, eu quero desafios muito fodas. Pra gente conseguir... Cadê 8 horas? Não, não. Doar não, que eu sou desse. Mas eu sou hardcore. Então, eu quero ver desafios muito fodas. Pra gente gravar aí. Pra vocês. Vamos lá, mais uma batalhazinha. E ó, eu não queria falar nada não. Eu não queria dedar isso. Mas, esse vídeo já foi gravado uma vez. Eu tinha gravado ele. No meu celular. Só que o meu celular... Esse filho de uma... Desgraça. Ele corrompeu a minha gravação. O vídeo tinha ficado muito foda. Porque eu tinha pego um cara nível 10. Que ele tava com... Um deck de peco, né? Com... Com Double Prince. Mano, foi muito da hora o jogo, velho. Ele tava batalhando mesmo comigo. Não tava jogando... Pra perder troféus. E aí, eu acabei perdendo essa gravação. Porque o meu celular lindo, maravilhoso. Decidiu foder a minha gravação. E é assim que funciona a vida de youtuber. Você acha que a vida de youtuber é fácil? Que você só chega aqui e grava? Não, às vezes o celular vai e te fode de geral. Ou seja... Eu gravei três batalhas ganhando. E aí, eu subi. E aí, depois eu tive que demorar mais um dia e meio. Pra descer de novo. Pra poder regravar o vídeo. E agora, logicamente, eu não tô gravando com essa merda desse celular. Eu tô gravando pela placa de captura. Que é mais certo de eu conseguir... É... Ficar com o negócio sem perder, né? Porque... Porra, se eu perder mais uma vez esse bagulho aqui. É sacanagem, mano. Aí... Aí, meu amigo. Aí, fodeu, né? Ah, eu acho que a gente não vai achar ninguém pra... Pra batalhar com a gente da hora aqui. É. Queria achar um... Mano, na moral, tinha ficado muito foda aquela gravação. Pena que eu não consegui recuperar. Não consegui fazer nada de bom. Mas, enfim. Vou tentar achar mais um aqui pra ver se a gente consegue... Consegue achar um cara pra batalhar. Mano, batalha comigo aí, por favorzinho. Por favorzinho. Por favorzinho. E... Ele vai batalhar comigo. Eu acho que ele vai batalhar, hein, mano. Ele pôs o coletor ali. Eu acho que ele vai batalhar, hein. Vamos ver. Vocês podem ver que o Modeca é tão rápido, mano. Que ele não... Ele não dá tempo de eu colocar as cartas. Ah, ele vai batalhar, mano. Beleza, ele vai batalhar. Aí sim, molecada. Beleza, só pra agregar valor ao vídeo. Nossa, pai. Que isso. Boa, moleque. Beleza, galera. Uh! Vamos conseguir. Achamos um cara que vai batalhar com a gente, velho. E o cara vai batalhar frenético, mano. No Sparkzão, foda. Beleza. Só que o problema é que ele tem zap. Ele tendo zap, significa que ele vai lascar as nossas torres. Por que vai lascar as nossas torres? Por quê? A nossa torre não, nossos... Calma aí, deixa eu passar. Isso aqui. Viu? Por isso que ele vai lascar a nossa torre. Olha lá, lascou-se. Lascou! Já era. Perdemos, galera. Eu acho que a gente vai perder essa daqui com louvor. Não, 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 não. Pera aí, pera aí, pera aí. Não, 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 não. Não, 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 não. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. O único cara que eu acho pra batalhar esse bagulho... Eu perco. Que beleza, mano. Que beleza. Vou até achar mais um aqui, porque... Não, essa daqui não... O que é isso aqui? Teve atualização hoje? O que teve de bom aqui? News Royale. Ah, não quero ler isso aqui, não. Beleza, pegamos o ketchup aqui. E aí, ketchup? Tudo tranks, moleque? Tudo tranks na lagoa? De boa na canoa? Tranquilo na represa? De boa na... Nossa, fogueteiro. Vambora, vambora, vambora. Vai, vai. Vamos dar PT já que o cara não quer batalhar. A gente já dá PT logo de uma vez. Já era. Mete a faca aí, moleque. Isso, boa. Beleza, PTzão aqui. Ah, mano, eu queria achar outro cara pra batalhar, mas eu acho que a gente não vai conseguir achar, hein? 34 troféus pra conta, pai. Bom, galera, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixa o seu like. Se inscreva no canal, compartilhe com todos os seus amigos. E é isso aí. Lembrando, se você quiser deixar um desafio aqui pra eu fazer também, enquanto eu tô subindo nesse push aí de volta, com umas 4 mil, mano. Eu vou chegar nos 4 mil, vocês podem escrever o que eu tô falando. Então já deixa aí nos comentários um desafio top. E é isso aí, nós tamo junto. Valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí